Você provavelmente já ouviu falar na palavra dissídio, mas você sabe o que ela significa? Qual o seu real significado? Nesta reportagem a gente te traz a definição de dissídio, o papel do sindicato dos trabalhadores e também um pouco sobre o reajuste salarial nesse ano de pandemia no ano de 2020. Vamos conferir. Dissídio, tá? É uma palavra, é um nome técnico, tá? O que a gente entende por dissídio? O dissídio nada mais é do que a reposição salarial a quem os trabalhadores têm direito anualmente. Todo mundo que trabalha com carteira assinada, todo mundo que é empregado, todo ano tem direito a uma reposição salarial que a gente chama. Quando essa reposição salarial se dá de forma espontânea, que não há necessidade de fazer um processo judicial, a gente chama de acordo coletivo, certo? E quando não há um acordo, quando não se chega a um consenso sobre essa reposição salarial, então isso é decidido pela justiça. Então a gente vai dar o nome de dissídio a isso. Então o dissídio nada mais é do que um processo judicial em que vai se verificar qual a reposição salarial que os trabalhadores têm direito anualmente. Praticamente a gente vai ter, né, quando houver uma batalha judicial, tá? Então os sindicatos chegam a um denominador, tá? Como eu já tinha tido e colocado, então os sindicatos chegam a um denominador, faz o acordo, não há necessidade de via judicial. Havendo via judicial, então nós vamos ter o dissídio, tá? Que é uma decisão judicial. Então o dissídio praticamente ele... A reposição salarial, melhor dizendo, ela se dá de duas formas. Via acordo ou via dissídio. O papel do sindicato, ele é fundamental, porque é ele que vai fomentar, é ele que vai fazer com que isso ocorra, tá? A gente sabe que nenhum empregador, né, nenhum patrão dá um aumento salarial, né, porque ele quer dar. Ele dá porque ele é forçado por uma situação. Quem é que vai forçar? Quem é que vai fazer essa reivindicação? Não é o empregado isoladamente, porque ele isoladamente ele não vai ter força pra conseguir, né, uma reposição salarial. Então aí entra o papel do sindicato. O sindicato dos trabalhadores, então ele vai fazer essa reivindicação junto aos empregadores, ou melhor, ao sindicato dos empregadores, pedindo então esse aumento salarial. Então o papel do sindicato, ele é crucial, ele é fundamental, porque é ele que vai fazer com que ocorra essa reposição salarial. Sem sindicato, nós não vamos ter reposição salarial, porque não vai haver reivindicação. Espontaneamente, né, poderá haver, tá? Mas não é o que a gente vê na prática, né? Toda classe de trabalhadores, ela tem a sua representação, né, todos, sem exceção. Pode ser que na cidade não tenha, né, uma sede do sindicato. Isso é normal, né, porque nem todas as cidades têm sede de sindicato. Mas todo trabalhador, ele tem uma representação sindical. Então ele tem que descobrir quem que é o sindicato, né, que representa a categoria dele, para que ele possa saber, então, como é que é feita, então, essa representação e como é que é feita essa luta pelo dissídio, tá? Então todo trabalhador tem. Pode não haver uma sede na sua cidade. Esse ano, realmente, nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? A economia encolheu, certo? Encolheu, se fala em algo em torno de 5%, né? Então, realmente, a situação está bastante complicada. Então as empresas estão fechando, né? Os contratos estão sendo suspensos, as pessoas estão vivendo praticamente de auxílios, né, do governo. Então, realmente, a perspectiva esse ano de aumento salarial é quase que nula, né? Tirando a categoria da alimentação, que é a que realmente está em alta, digamos assim, que está faturando, está trabalhando bem esse ano, o resto das categorias estão praticamente zeradas, né? Então esse ano a possibilidade de aumento salariais é muito pequena, né? Com isso, deverá aumentar significativamente as disputas judiciais, né? Então os sindicatos, para poderem obter esse aumento salarial para os trabalhadores, quase que a maioria fará via judicial, né? Via dissídios, então, né? Vai ser judicial. Eu acredito que poucas as categorias vão conseguir entrar num consenso. Por quê? Porque a vida realmente está muito difícil. Então vai estar muito difícil conciliar de um lado, né, a necessidade dos trabalhadores, que é grande, né, com a capacidade de pagamento dos empresários. Então vai ser muito difícil. E eu acredito que haverá um grande número de disputas judiciais para se chegar a esse consenso, né? Que é os dissídios que a gente estava falando. Então, via acordo, acredito que vai ser muito difícil de se chegar a um consenso. Há uma grande necessidade, né, de os trabalhadores se organizarem bastante, se organizarem mais, buscarem os seus sindicatos, participarem ativamente dos sindicatos, para que, então, o sindicato tenha a força para poder fazer a reivindicação salarial, né? Não só de salário, como de melhores condições de trabalho. Então, fortalecendo o sindicato é que vai haver essa melhora. Porque o trabalhador, como a gente já estava, já colocou antes, isoladamente, ele não tem força para atuar junto à empresa e buscar uma melhoria, né, dessa condição de trabalho. Então isso tem que ser via sindicato. Porque os empresários, eles estão, né, eles estão organizados através dos sindicatos deles. Então os trabalhadores também precisam, dessa maneira, se organizar via movimento sindical. Então essa é a principal questão hoje, né? A união, mais do que nunca, a união é que está fazendo toda a diferença, né? Isoladamente nós não temos como reivindicar nada. E isso serve para todos os aspectos da vida, né? Não apenas na vida do trabalho hoje, né? Com a pandemia, do jeito que as coisas estão, há uma necessidade muito grande de união das pessoas para conseguir superar essas crises, essas adversidades. E na esfera do trabalho, mais ainda, mais ainda.